Pessoal, vamos continuar então o desenvolvimento do nosso sistema web de registros escolares. Tem um link aqui na descrição do vídeo, da playlist com todos os vídeos dessa série, tá? A playlist completa com todos os vídeos dessa série. Então, clique em gostei e já se inscreve no canal aí também. Vamos lá então. Vamos relembrar um aspecto do primeiro vídeo dessa série. Lembra que a gente falou sobre o protocolo HTTP, que nada mais é do que um protocolo que estabelece a comunicação entre cliente e servidor. Então, a gente tem um cliente, né? Nosso browser e nós temos o nosso servidor de aplicação, né? Onde nós temos, de fato, o nosso sistema web, as nossas aplicações depositadas lá, rodando lá. E esse protocolo, ele estabelece o jeito de comunicar e responder, né? Então, ele tem requests e responses. Quando a gente pensa em Java web, nós temos um camarada aí que é o responsável por fazer o gerenciamento. É ele que trata essas requisições e respostas, requisições do cliente, respostas dos servidores. Esse camarada chama Servlet. Servlet nada mais é do que uma classe Java responsável por esse gerenciamento. É ele que vai receber essas requisições, né? Feitas pelo nosso cliente. E é ele que vai mandar para o servidor e é ele que vai pegar a resposta do servidor e mandar para o cliente. Você pode me perguntar, mas que tipo de requisições, né? Imagina que você vai preencher um formulário de cadastramento de alguma coisa. Por exemplo, cadastramento de algum aluno. Quando você preencher os dados e apertar o botão de enviar, de cadastrar, é feita uma requisição cheia de dados. Quem vai receber esses dados no Java web é o Servlet, tá? Vamos criar o nosso primeiro Servlet aqui, então. Então, vamos criar aqui a nossa primeira Servlet. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no source package e vou criar um pacote. Então, o nosso pacote vai ser, ó, new java package, né? Então, o nosso pacote vai chamar br.edu.ifsp, tá? Um padrão de criação de pacotes que a gente sempre coloca o site da empresa ao contrário, né? No caso, como a gente está fazendo vídeos para o IFSP, para o nosso colégio, para a nossa escola, né? Nosso instituto. Então, eu vou colocar br.edu.ifsp ao contrário, ponto, regeskweb, que é o nome do nosso sistema, né? Ponto, servlets, beleza? Então, criei esse pacote aqui. Vou criar agora a nossa primeira Servlet. Eu poderia aqui, ó, clicar com o direito aqui em cima, new. O NetBeans, ele já fornece para a gente Servlet, para a gente criar, né? Um wizard para a gente criar um Servlet. Mas a gente vai criar uma classe Java e depois fazê-la se tornar um Servlet, tá? Então, vamos fazer isso. Criar uma classe Java, o nosso primeiro Servlet vai chamar homeServlet, beleza? Tá bom? Então, homeServlet não tem nenhum padrão, não é obrigado, mas a gente vai adotar essa convenção. Todas as nossas Servlets vão ter a palavra Servlet no final. Então, a gente vem aqui e dá um Finite. Beleza. O NetBeans é que ele cria já um template, né? Para a gente. E olha só. A gente tem nosso pacote, só para mostrar, se a gente vier aqui na aba Files, olha só que interessante. Dentro de Source, né? O Files, só relembrando, ele mostra, de fato, como está a estrutura de pastas do nosso projeto. Se a gente vier aqui em Source, Java, olha só. BR, EDU, IFSP, REGESC e Servlet. Então, todo nome separado por ponto aqui do nosso pacote, nada mais é do que uma pasta, né? Ele transforma-se em uma pasta para a gente. Então, está aqui só para mostrar a estrutura para vocês. Então, vamos criar a nossa primeira Servlet. Criamos uma classe Java. Mas o servidor precisa saber, o servidor precisa saber que essa classe Java é uma Servlet, né? É a classe responsável por gerenciar, por tratar requisições, o protocolo HTTP. Como que a gente faz isso? Para transformar essa classe Java em uma Servlet, a gente vem aqui e faz o seguinte. Extende ela, né? Dá um Extend. HTTP. Servlet. Escrevi isso aqui. Vou dar um Ctrl espaço. Ele mostra algumas opções, né? Para a gente importar. Vamos importar a primeira. Importou o pacote certo, né? Que tal o HTTP Servlet? Beleza. Está funcionando. Então, nós temos aqui, transformamos a nossa Servlet, nossa classe Java Home Servlet, na nossa primeira Servlet. Ela estende de uma classe chamada HTTP Servlet. Então, agora a gente fala para o servidor, olha, servidor, o Home Servlet é uma Servlet. É uma classe especial que a gente chama de Servlet. Beleza? Bom, a gente poderia compilar o nosso projeto. A gente poderia vir aqui nessa ferramenta, vou dar um clean e compilar, né? Vou fechar aqui o HTTP Servlet Monitor. Olha, compilou, build successful. Não sei se dá para ver direito aí. Vamos ver se tem como aqui. aqui nessa aba RGSC Web, tá? Ele deu um clean, compilou. Só que, beleza, a gente tem essa Servlet. Mas como eu acesso essa Servlet? Como essa Servlet vai ser acessada? Ela vai tratar requisições, né? Feitas pelo cliente. Mas como que essas requisições vão... A gente consegue pegar essas requisições e fazê-las serem mapeadas para essa Servlet? Para isso, a gente tem que definir que essa Servlet vai ser acessada por meio de uma URL, uma URL do nosso projeto. Para fazer isso, a gente vem aqui em cima de public class e a gente usa a seguinte annotation, WebServlet. Eu vou dar um control espaço, ele já importa. A classe importa o pacote certo para a gente. Dentro de WebServlet, a gente abre e fecha parênteses. Dentro desse parênteses, a gente define uma string que corresponde à nossa URL que ela vai ser acessada. Como que é o fato... Como hoje se trata de uma home, vamos colocar aqui, ó, barra home, tá bom? Vamos escrever barra home. Bom, vamos dar o deploy aqui do nosso sistema. Clico aqui. Tá? Abriu aqui a nossa... Nosso index, né? Lembrando, aqui no nosso projeto a gente tem aqui um WebPage, um index que foi acessado. Olha só, a gente tem um home.jsp também. Olha, eu vou escrever aqui, ó, home.jsp. Ele acessou, quando eu faço isso, ele acessou essa home aqui. Essa página.jsp. Agora, vamos experimentar colocar barra home, ó. Escrevemos barra home. Hum, olha o erro que deu. Deu um erro aqui no... na requisição, né? Veja, não deu erro 404. O erro 404 é que a página, o recurso que você está buscando, não existe, né? Não está disponível. Aqui ele não deu erro 404. Ou seja, esse recurso que a gente está buscando, o barra home, está disponível. Só que está falando o seguinte, olha, o método get, né? O método HTTP get não é suportado por esta URL. Ou seja, a gente criou a nossa servlet, está funcionando a nossa servlet, mas a gente ainda não definiu um meio de receber o método get, né? A requisição via get nessa servlet. Olha só. Mas aí você pergunta, mas a gente só está acessando a página? É um get que é feito? É sim. Se eu apertar aqui, ó, F12. Apertei aqui F12. Eu estou no Linux, tá? Apertei aqui no Firefox, no F12. Ele abre essa aba aqui, né? De desenvolvedor. Se eu for aqui em Network e der um reload aqui nessa página, nessa URL, veja só. Ele está tentando acessar o recurso home desse domínio aqui via método get. Então, quando você acessa uma página na internet, quando você faz essa requisição, essa requisição é feita pelo método get do HTTP. Então, no protocolo HTTP, o método get é ele que é responsável, ele que é chamado quando você acessa uma página. Mas, beleza, a gente está acessando esse recurso, mas nós não tratamos ainda na nossa servlet como receber esse método, essa requisição. Para isso, eu venho aqui, o HTTP servlet, essa classe pai aqui, ela estabelece um método, né? Para a gente, chamado do get. Então, eu vou escrever do get, vou dar um ctrl espaço e já dá um enter, né? Eu quero esse cara aqui. O que nós estamos fazendo? Estamos sobrescrevendo o método do get que vem da classe pai, que recebe um HTTP servlet request, hack, e também um HTTP servlet response, beleza? Então, a partir daqui, a gente está recebendo, a gente vai tratar todas as requisições get via essa URL. Toda vez que vier um get via esse URL, vai cair, vai ser chamado esse método automaticamente. Só um ponto, aqui a gente não está explicando como é feito esse funcionamento da servlet, né? O servidor, ele instancia essa classe servlet automaticamente quando a gente acessa essa URL barra home é feito automaticamente. Aqui na descrição do vídeo também tem links para você entender um pouco mais esse mecanismo do servlet, tá? Aqui a nossa preocupação é só utilizar. Olha só o que eu vou fazer. Vou escrever aqui um system.out.println e vou colocar aqui acessando a home servlet. Beleza? Acessando home servlet. Vou escrever dessa maneira aqui. Beleza? Dei um ctrl-s e já é feito o deploy automaticamente. Eu vou voltar aqui na nossa página. Vou dar um ctrl-r ou um f5. Olha só. Não deu mais o erro 405, né? Deu agora o status 200. Ou seja, deu ok. Deu tudo certo. O nosso cliente, o nosso cliente, o nosso browser, ele não recebeu nada, né? Não é feito nenhum código HTML, não foi exibido nada. Mas vamos voltar aqui, ó. Se a gente vir aqui na aba de output e vier aqui no Apache Tomcat, olha só quem escreveu aqui, ó. Quando a gente escreveu system.out.println acessando home, é tudo escrito no console do servidor, tá? Então, o que a gente fez? Nós demos um reload aqui na nossa página pelo método e ele aciona o método get. Beleza. Quando é feito isso, aqui o método é acessado essa servlet, a home servlet e por sua vez é acessado esse método, tá? O método do get. Ele está recebendo a requisição get. Eu mandei imprimir no console do servidor acessando o home servlet. Então, ó. Está funcionando. Está batendo. Vamos fazer um negócio um pouquinho diferente. Vamos criar aqui um objeto dessa classe aqui, ó. Um print writer. Tá? Vou dar um control espaço. Ele já adiciona para a gente o import. Vamos chamar de out. E vamos pegar aqui do response do rasp um get writer. Então, rasp é objeto de resposta, tá? Que vai ser enviado para o servidor. Eu estou pegando um escritor de print, sabe? É meio estranho esse nome, mas esse cara, essa classe aqui, ela é uma geradora de códigos HTML. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou escrever um alt, que é o nome da variável .println. Eu vou escrever aqui um código HTML. Eu vou escrever aqui o seguinte. Vou dar um h1. Fecha h1. E vou escrever a mesma coisa aqui, ó. Acessando o home servlet. Beleza? Fiz isso aqui. Então, o que vai acontecer? Ao receber, ao acessar essa url, vai ser acessada essa home servlet. Por qual método? Pelo método get? Beleza. Vai chamar a função do get. Ele vai imprimir no nosso servidor essa mensagem e agora ele vai gerar esse código HTML e imprimir no cliente para a gente. Para isso, eu peguei um escritor, um gerador de HTML do objeto de resposta que vem do servidor. Beleza? Dei um ctrl s. Posso voltar, já é feito o deploy. Vou dar um ctrl r aqui. Olha só. Acessando o home servlet. Então, está funcionando aqui, pessoal. Funcionou aqui o nosso a nossa primeira servlet. Beleza? Então, olha, acessa a playlist de vídeos que está aqui na descrição do vídeo. Na próxima aula, a gente vai continuar desenvolvendo isso. se inscreva no canal e clique em gostei também, tá, pessoal? Obrigado aí e até a próxima. Tchau. Tchau.